Quantas torneiras você tem aberta dentro do seu negócio? Esse é o tema aqui do quadro Rico com Camila do site Repórter MT. Empresário, você já parou para pensar que o seu rico dinheiro pode estar escorrendo porque tem um monte de torneiras abertas na sua empresa e que você não tem conhecimento? Olha, segundo Falcone, gestão significa uma lacuna entre um problema e outro. E eu quero falar que falta de gestão significa ter um monte de vazamentos dentro do seu negócio. E por que tem esses vazamentos dentro do seu negócio e você não consegue diagnosticar isso? Porque você não possui gestão. E o que eu tenho que fazer dentro do meu negócio? Bem, muitas vezes o empresário ele está focado só em vender. E se você só vender e não olhar para o seu financeiro, você vai vender muito, vai faturar muito. Mas vai chegar no final do mês, você vai estar no vermelho igual. Porque o seu problema não é a vendas, o seu problema é a gestão financeira. É você não ter exatamente os números na palma da sua mão. É você não ter feito uma formação de preço de venda adequada do seu produto ou do seu serviço. E aí quanto mais se vende, mais se gasta. E se mais se gasta e se você está tomando prejuízo nessa formação, automaticamente vai crescer o rombo dentro do seu negócio. O que eu quero dizer é que você, empresário, precisa entender todas as particularidades do seu negócio. Você precisa ter indicadores de resultado. Você precisa olhar para os números, para os resultados, para cada detalhe que está dentro do seu negócio. Você precisa entender que se existe alguma coisa ou alguma torneira que está vazando água, você precisa fechar. Tá, Camila, mas então me explica na prática. Primeiro, tem que ter um software de gestão adequado para o seu negócio. Precisa fazer conciliação bancária. Precisa não misturar o dinheiro do sócio com o dinheiro pessoa física. Precisa saber vender bem. E o vender bem é saber como e quanto você está tendo de margem de lucratividade por cada serviço ou por cada produto vendido dentro do seu negócio. Não é porque o seu vizinho vende um pastel por R$10,00 que você vai seguir vendendo pastel por R$10,00. Às vezes o seu vizinho não tem os mesmos custos que você na produção dos pastéis. Então, utilize a fórmula do markup para fazer formação de preço. Você precisa entender quanto que entrou, quanto que saiu e para onde saiu esse dinheiro. Porque dessa forma você vai ter gestão do seu negócio. E dessa forma você vai diagnosticar todas as torneiras que estão abertas antes dessa conta de água chegar. Que no caso é quando a sua empresa fica no vermelho. E muitas empresas, segundo o Sebrae, fecham antes dos dois anos de sua existência. justamente porque não tem gestão do seu negócio. E não consegue ver as torneiras que estão escorrendo o seu rico dinheiro. Quer saber mais sobre? Fica ligado aqui no site Repórter MT, quadro Rico com Camila.